Vídeozão de hoje, o canal ProLife 21 vai ser um vídeo muito insano e uma coisa que eu nunca fiz. Tô ansioso pra ver no que que vai dar. O que que acontece? A galera que me acompanha aí há um tempinho sabe que eu só ando na reserva, cara. É só 20, é só 10, é 20, 10. Mas eu nunca fiquei na rua por falta de gasolina. Eu sempre cheguei no limite, mas nunca fiquei na rua por causa de gasolina. Eu sempre consegui abastecer. Só que hoje eu falei, cara, vamos testar os limites do meu carro. Vamos testar. Tá quase na reserva, cara, tá quase na reserva. Tá um pinguim de nada pra entrar na reserva. E aí eu falei, cara, entrando na reserva, a gente vai rodar até o carro parar por falta de gasolina, fechou? Então esse vai ser o vídeo de hoje. Vai ser um vídeo muito insano. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal. E vamos ver, cara, o que que vai dar. Vamos ver até onde esse ponteiro aqui vai abaixar. Será que de repente ele abaixa até lá embaixo mesmo, cara? Não sei, né? Que eu já fui até aquela listrinha ali, ó. Do zero até aquela listrinha. Aí eu fui e abasteci. Mas de repente ele até desce mais do que isso, né? Isso vocês vão descobrir nesse videozão. E eu vou descobrir também porque eu já tô ansioso pra isso tudo. Vamos lá então? É nóis. E assim que o carro entrar na reserva, o que que eu vou fazer? Eu vou zerar o odômetro dele. Eu vou zerar. E nós vamos ver quanto vai percorrer só na reserva. Até a gasolina acabar. Até o carro parar por falta de gasolina. Vamos ver o que que vai dar, irmão. Vamos lá então. O carro acabou de entrar na reserva. E o que que eu vou fazer? Como ele na reserva ele roda bastante ainda, cara. Ele roda muito. Eu vou zerar o odômetro aqui primeiro, tá? Zerei o odômetro. E como ele entrou na reserva agora, cara, ele vai rodar muito ainda. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar... Vou pegar esse retorno aqui não. Vou pegar o próximo. Eu vou ficar dando umas voltas, tá? Vou ficar pegando uns retornos. Até chegar no limite que eu sei que é tranquilo pra ir abastecer ainda, tá? Quando chegar nesse limite, a gente vai fazer o quê? A gente vai pra uma pista que tem ali. Uma pista isolada. Porque claro que a gente não vai fazer isso aqui na Brasil, né, galera? Ficar sem gasolina aqui na Brasil. Os carros passando a 90, a 100, 120. Claro que a gente não vai. Então, quando chegar ali na margem, que é uma margem de segurança ainda pra ir pro posto. O que que eu vou fazer? Vou pra essa pista isolada. Vou pra essa pista isolada. Vou pegar esse retorno aqui, ó. Vou pra essa pista isolada. E lá a gente vai andar até o Goleta parar, cara. É isso aí. Vamos ver no que que vai dar isso aí. Tô ansioso já. Tem muita gente que fala, ah, Pro Life, esse negócio aí, cara. Queima a bomba de combustível, galera. Se queima mesmo, eu não sei, cara. Porque eu só ando na reserva e até hoje já tô 4 anos com o carro. Até hoje eu nunca troquei essa bomba de combustível. Aqui já é uma pista, galera, que já deixa a gente acelerar um pouquinho mais, tá? E nesse momento já rodamos 16 quilômetros na reserva. Tá exatamente aí, ó, o ponteiro da reserva, beleza? Tamo aí mantendo a 110, 120 e indo embora, cara. Indo embora. Não tô com dó pra pisar, não. Tô com dó pra pisar, não. O negócio é acabar com o combustível, parceiro. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui na terceira volta. Já tem mais ou menos aí 30 minutos desde que a gente começou o teste, tá? Tá exatamente com 35 quilômetros rodados. E o ponteiro tá desse jeito aí, tá? O ponteiro aqui, ele fica oscilando muito, cara. Quando a gente para, daqui a pouco eu vou dar uma parada pra ver a real dele. Porque ele sobe um pouquinho. Pra ter uma noção melhor, tá? Eu já entendi qual era a parada. Quando a gente não quer que o combustível acaba, ele acaba. Agora, quando a gente quer que ele acaba, Galera, ele não acaba. O combustível tá ali durando pra caralho, irmão. Tá me surpreendendo já. Nesse momento, estamos aí com 48 quilômetros rodados. E a gasolina ali tá resistindo ainda, galera. Já acendeu o ponto agora amarelo aí de atenção, né, cara? Porque já tá ali no limite já. E o que a gente vai fazer? Ali eu sei que chega e até desce mais um pouquinho. Só que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai lá pra nossa pista, que eu falei pra vocês. Vamos pra nossa pista. Vou pegar esse retorno aqui, ó. Vamos pra lá agora. E vão deixar o Goleta morrer lá, cara. Ali eu sei, até um pouquinho mais embaixo eu sei que ele vai. Mas, mais que isso aí já é muito arriscado. Chegamos aqui já na pista mais tranquila. E tá desse jeito aí, galera. Ele deu uma subidinha agora. Vamos dar uma paradinha aqui? Vou dar uma paradinha aqui? Pra ver se vai estabilizar aí o ponteiro. Pra ver até onde fica pra gente ter uma base melhor. Bom, é, galera. Tá no finalzinho da gasolina, cara. Tá no finalzinho. Mas eu já desci mais que isso. Então, a gente vai dar algumas voltas aqui. Daqui dá pra lá embaixo voltar. Mas aqui é mais tranquilo. Dificilmente passa carro aqui. Então, o carro parou. A gente ia, corre, bota ele lá no acostamento. E vamos ver aí. Ó, até agora ele rodou 56 quilômetros na reserva. E, cara, ele rodou isso, galera. Com eu pisando, irmão. Eu pisando, cara. Eu não tava pra economizar combustível. Eu tava pisando mesmo. Então, rodou bem, cara. Rodou bem. Tá, vamos continuar aqui, então. Vamos botar aqui a câmera na cabeça. Porque a qualquer momento ele pode morrer de vez. Já rodamos, rodamos, rodamos. Rodamos demais, cara. Com o gol aqui, nada da gasolina acabar, galera. A gasolina tá ali, ó. Parece que é a gasolina ilimitada que tinha no Goleta. E eu não sabia, cara. Parece que era. Porque olha só, cara. A gasolina não acaba. E o que acontece? Aqui já tá ficando meio estranho, galera. A gente já deu várias voltas aqui. Então, é melhor a gente sair daqui, né? Eu vou sair daqui. Eu vou lá pra um estacionamento de supermercado ali. E vou ficar dando volta ali. Volta, 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 volta. Até acabar, mano. Até acabar. O negócio é... Vamos chegar até lá? Cara, eu vou ali pelo acostamento de leve, né? Daquele jeito. Porque eu acho que chega assim. Eu acho que chega assim. Se ficou até agora, é ilimitado, galera. Vamos lá, vamos lá. Então, estamos indo pra lá agora, pro estacionamento. Tá tranquilo, cara. O ponteiro até subiu, mano. Tá amarrado, galera. Quando a gente quer que acabe, não acaba, cara. Tamo indo aqui de boa. Qualquer coisa, né? Se engajar, a gente já tá aqui no acostamento. Mas já estamos chegando já ali. E vou ficar rodando lá dentro. Ele é mais seguro, né, galera? Ele já... Ali atrás tá ficando meio esquisito já. Então, né? Melhor a gente, ó... Se adiantar logo. Já chegamos aqui no estacionamento tranquilo e a gasolina tá ali ainda, galera. Tá parada ali, tá parada. Vou dar várias voltas aqui agora até ela acabar. Não vou sair daqui se essa gasolina não acabar. Acabou, irmão! Acabou a gasolina, galera. Meu Deus do céu. Vou até tentar ligar de novo aqui. Caraca, irmão! Ó! Ó! Acabou! Caraca, irmão! Depois de duas horas na reserva, acabou a gasolina, galera. O carro foi parando, parando, parando. Tentei ligar a câmera rápida aqui porque, porra, não tava gravando toda hora porque... A bateria da câmera já tava acabando já, mano. E a gasolina LED acabou. Vou tentar aqui de novo, ó. Vamos lá, ó. Mais uma, ó. Acabou, acabou a gasolina do Goleta. E agora, ProLife, o que você vai fazer, galera? A gente veio prevenido. A gente veio com um galão aqui que eu vou mostrar pra vocês. A gente veio com esse galão aqui de gasolina. Então, não vamos ficar na pista. É, vamos lá botar agora o galão de gasolina no Goleta? Vamos que vamos? Vamos lá, então. Eu fiz uma gambiarrazinha. Eu peguei uma borracha, peguei um funil, tá? E eu falei, cara, isso acho que vai resolver pra gente, quando acabar a gasolina do Goleta, a gente vai colocar, né? E vai resolver, galera. Porque, olha só. A gente vai pegar, vamos colocar o canutinho lá embaixo. Vamos ver como se vai ligar, né, galera? Vamos ver se vai ligar. Não sei se vai ligar, vamos ver. Caraca, parceiro. Nunca tinha, nunca tinha feito isso, galera. Primeira vez que eu fiz isso. Primeira vez. Vamos botar aqui, então. Vai demorar pra botar isso no Goleta? Vai, porque olha o tamanho dessa mangueira e óbvio funil, cara. Então, vai demorar pra caraca, irmão. Abastecendo, então, o Goleta aí de novo. Aqui tem 20 reais, galera. E agora vamos tentar dar partida nele, ver se vai dar partida, né? Vamos lá, vamos tentar agora. Acabamos de abastecer o Goleta e olha aí como é que ficou agora a gasolina. Subiu um pouquinho, não ficou ali. Ficou na reserva ainda, claro, né? Vintão. Foi no talo, cara. A gente desceu muito. A gente andou 79 quilômetros. Vamos ver se vai dar partida agora, então. Provavelmente não vai dar partida de primeira, né? Ele vai ficar resmungando, resmungando até pegar. Vamos lá. Vamos lá, agora vai. Vamos lá, galera. Vamos lá. Pegou, até que pegou rápido, cara. Pegou rápido. E é isso, rapaziada. Esse foi o videozão de hoje. Foi lesão maneiro, cara. Nunca tinha feito isso. Foi uma coisa nova pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, cara, amassa o like com tudo. Vejo você no próximo vídeo. Daqui o canal ProLeft1. Até a próxima. Fui!